Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10, vai membros ao Super Programa, vai ao domingo, meio-dia. Exatamente, se você não quer perder este quadro aqui, que foi sugerido pelo Guilherme Hanauer. Hanauer, Hanauer, Hanauer. Lista 10, caos com maior potência e menor preço. Observação, caos populares até classe média. Se inscreve aqui agora no canal, já dá um like para fortalecer, o seu like é muito importante. E ó, de verdade... Como funciona? Como funciona? Eu vou contar porque eu participei desse. Não sei se o meu foi selecionado, não olhei aqui ainda. Ah, você botou o seu tema? É, é que eu coloquei um carro, mas eu coloquei depois. Deixa eu ver. Não, acho que o meu não foi, porque eu coloquei já depois que já estava rolando. Sem moral, hein, cara? Ah, eu coloquei no final só. O Rafa já estava para selecionar. Coloquei tipo terça e o Rafa mandou e-mail na quarta. Ah, então você perdeu o timing. Timing é uma coisa importante. É, você tem que correr para ir lá votar para o seu nome aparecer aqui. Bom, se inscreve aqui agora para você não perder. Dá o seu like, o seu like é muito importante. E você que é membro, corre nos comentários aqui. E membro tem acesso exclusivo a vídeos exclusivos aqui no canal, beleza? E em décimo lugar aqui, sempre do menos votado para o mais votado, o Walter Reif mandou aqui. Tudo alemão, hein, velho? Caramba, você vê? É um lista de 10 alemãs. Escritos alemãos. Alemães. Alemães, isso. É nóis. Fora a capa das pinças de freio e as rodas, de gosto duvidoso desse Jetta. Puta, capa de pinça de freio? Eu queria parar de ler aqui já e nem fazer esse anúncio. É sem dúvida um dos casos mais potentes que ainda cabem no bolso da classe média. A forma como a placa foi coberta vai deixar o Felipe satisfeito. Bom, velho, eu nem vi o carro ainda, mas eu concordo que é um dos melhores custos-benefício. Pô, isso não é capa de freio. Isso não é capa de freio, irmão. Peraí, deixa eu ver. Não é capa de freio, velho. Isso é uma bela pinça Porsche, velho. Ele se enganou? Não é possível, velho. Ou ele tá sendo irônico? Roda de gosto duvidoso? Pra mim, esse Jetta tá maravilhoso, velho. Então, eu não gosto desses filetes. Eu coloquei essas rodas no meu Jetta e não gostei, né? Quando ela era preta com esse filete prateado ali. Engraçado que o disco tá parecendo muito maior, não tá, né? Não, velho. É que é proporcional. A roda é 18 ou 19, né? É 19, né? Então, é isso, velho. Se eu preencher uma roda 19 de freio... Pô, achei lindo o Jetta, velho. Eu achei bonito, velho. Eu não sei por que ele deu essa paulada. Eu fiquei até com medo. Eu também. 87 pau, 2012 e 13. Ele tá querendo recuperar o dinheiro que ele gastou no carro, assim, na minha opinião. Carro com 400 cv, 351 cv de roda, stage 3 armada, mapa de ECU, TCU, intake, CTS, turbina biagem 400 roletada. Roletada? Opa. Escreviu errado. Turbina biagem 400 não é roletada. Não existe. Não é roletada. Dover, D2 Racing, Intercooler, SPA Turbo, Freios, Brembo. Talvez eles tenham feito, viu? Eu lembro que o Marcio tinha falado que eles tinham saído umas primeiras com testes. Ah, pode ser. É verdade. Não sei. É verdade. Não sei. Mas é interessante perguntar pro Du, né? É. Confirmar isso pro Du. Freios, Brembo, de Cayenne, troca do óleo da SG, legal. Bom, primeiro a gente fez a troca do óleo da SG, que tem que ser feita com 40 a 60 mil quilômetros no máximo, tá? Ou 3 anos, alguma coisa assim. Se você tiver um DSG e precisar trocar o óleo, depois manda contato aqui e dá o sinal super, beleza? Vai ser um prazer trocar o óleo do seu DSG e cuidar muito bem do seu carro. Velho, eu achei muito bonito o carro. Não acho que esteja fora. É freio de Cayenne mesmo, mano. Não acho que esteja fora o preço. Tá ruim. Eu canelaria pra 80. Mas só por canelar. Mas tá bonito o carro. Bom, a galera que quiser aproveitar pra ver um Jetta que a gente montou aqui no canal também, que logo mais vai ser de alguém aí, certo? Tem muita gente perguntando, fiquem tranquilos, que logo mais alguém vai ter esse carro aí na garagem. Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. E seria um prazer gravar com você, velho. Se você ganhar o carro, queira gravar conosco, velho. Por favor, vai ser legal. Em nono lugar aqui, o Robson Gonçalves pego e mandou, em relação a peso potência, um 106 GTI, tido aqui na gringa como raro, devido aos rachadores. 120 cavalos com cerca de 90 quilos. Peso potência. Mano, meu sonho era ter esse carro, velho. Meu sonho era ter esse carro aqui. Só que não tem no Brasil. Eu pensava em importar tudo e montar num Quicksilver, que a carroceria é bem parecida, se não for a mesma. Oh, mas ele vem com esse... O que muda? Para-choque? Essas espalhas laterais? Mudam os para-choques e o 106 normal, a parte de trás aqui, ela é reta, né? O Quicksilver não, ele já é assim, ó. Ele é redondo. Ele é tipo igual do homem, né? Ah, entendi, entendi, entendi. Puta muito legal, velho. O espelho eu não sei se muda. Sai que é o carro que merece isso aí? O do boi. O kitzinho, né? O kitzinho. É, mas não esquece, o problema do carro do boi é que o paralama já é diferente aqui, tá vendo? Ah, o paralama muda isso? É, então, o paralama é reto aqui, ó. Tipo, tá vendo aqui, ó? Ele vem reto, assim, ó. Ah, o do boi é reto? É, reto. Beleza, velho. Tá aquele maquita ali, já era. Então, mano, aí tem esses acabamentos aqui. Então, tem que trazer. Tem que trazer. Muito, isso deve ser muito legal, velho. Isso deve ser muito legal. Pra grande cidade, tipo São Paulo, assim, isso deve ser muito legal. É, é um carro na cidade aí que vai dar trabalho pra muito carro grande, velho. Ah, você tem que tirar, vai dar muito. Na cidade vai, se você souber tocar, vai. Ah, sim, tocar o terror, né? Coisa que a gente não faz, mas a gente é velho, mas enfim. E nem deve ser feito. Não faça. Legal. Que motor tem isso aí, velho? É motor de bobina Falcon. É, é 399, velho. Quem não teve aí, que joga a primeira pedra. Olha, só o motor é diferente. Olha o coletor. É diferente, é tudo diferente. Olha o coletorzinho, velho. Olha o intake que vem. Pô, legal, mano. Esse carro é bem legalzinho, viu? É, faço proposta. Eu pago 500 euros pra trazer ele pro Brasil. E vai gastar mais 10 mil euros. Esquece. Não basta. Quanto tá valendo? 6.500 euros. É um carro que ficou caro lá. Tá valendo 5 euros agora, né? É. É um carro que ficou caro. 30 pila mais... 30 pila mais... Não, acho que o euro vale mais que 5, né? Ah, 5 e pouco. Rafa Cardoso, em oitavo lugar aqui. Um abraço pra ele. Fiat Coupé 16 válvulas, excelente exemplar comentado do dono, 137 cavalos. De repente, você pode colocar o emblema da Ferrari para habilitar ainda mais potência. O negócio é só superar o preço e um detalhe suspeito entre as fotos. Felipe vai entender. O anúncio caiu, o Rafa. Tive que pegar outro. Rafa é um brother nosso. Ele levou o Sandero RS dele lá pra fazer umas maldades lá na Autosuper, na oficina. Quem precisar levar o carro numa oficina que você precise confiar, vai aqui, ó. Tem aqui na descrição. Chama na nossa oficina lá. A gente vai dar a maior atenção pra você, beleza? Legal. Eu tive que pegar outro, eu peguei esse aqui, 57 pau. Sem símbolo da Ferrari, por enquanto. Graças ao Deus. Parece bem inteirinho, bem original. Parece muito, por enquanto. Esse escape aqui já foi mexido. Ah, não. Ah, não. Fela da p***. Porra, não é Ferrari. Tava indo bem, velho. Porra, que merda. Tá bombado. Porra, mano. Tava indo bem, velho. Puta, é muito legal, velho. Porra, mano. O carro, o símbolo de Ferrari, meu irmão. Filha da mãe. Olha só. Fez os blancos cobritos, vamos. Ah, ficou ok, mano. Porra, tava indo bem. Por que o símbolo da Ferrari? Sério, o cara, ele compra um cupê mesmo, ele fica, ele chega na garagem, ele para assim, olha pro carro e fala assim, tem uma Ferrari. Mano, eu comprei uma Ferrari que nem barata. Ah, papai. Acabou, o carro tava legal, velho. A gente ia falar bem. Eu pago 17. A gente ia falar bem, velho. A gente ia falar bem. Sétimo lugar, Lucas. Oi. Foi você? Não sei. Vamos ver que eu vou precisar espirrar. Já falaram um pouco antes, eu ia falar Tim, você não ia espirrar. Porque essa é a regra. Lucas. Ford, Fox, Titanium, 2.0 hatch, quase 180 cv no álcool, pena que o power sheet foi feito de vidro. Queria ver um desses na mão do cupim do Lucas para ver no que dava. Também gostaria muito de ver. A gente acabou, acabou não, estamos nesse exato momento fazendo um projeto em um desses lá na oficina. Exato. A oficina, um doido lá, quis fazer umas modificações lá, a gente tá fazendo pra ele. Já foi perto da guia. Mas é bonito, tá? Ralou. Ele é, tem dona, isso? Não, aquele cara é de hora. Tem dona, tem dona. Bem cuidado, agora vai entrar a roda pneu novo, escape full, é projetão, mapa e tudo mais, velho. Bom carro, velho. Bonito. A pergunta é, você acha que ele ralou essa roda na guia ou não? A traseira com certeza. Essa daí vai sair. Quando ele for sair daí vai raspar. Essa daí vai dar aquela raspada, velho. Tá muito perto. Eu acho que tava muito bonito. Eu acho que esse carro bonito, velho. Eu acho que esse carro é muito bonito. Bonito por fora, por dentro. Muito bonito. Porém, R$61 mil, R$15 mil, R$16 mil. Você acha fora? Eu não acho ruim. Então, um Jetta, que é um dois-mãozai do turbo, tudo bem? Eu não acho. Custa perto de R$90 mil. Eu não acho ruim. Mano, eu acho um excelente carro por esse preço, mano. Excelente. Eu precisava só saber de verdade. Eu só escuto falar. E eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse câmbio. Você realmente dá pau ou não? Bom. E se der pau, quanto custa pra arrumar? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que saber. Isso é verdade. Giovanni Ferrari. Aquele Maréa Turbo pra você não ter dor de cabeça. O anúncio caiu, eu peguei outro. Eu peguei um qualquer aqui. Maréa Turbo forjada. Tirou uma foto, tá fazendo propaganda da Ipiranga. Que ele tá vendendo o posto ali junto. O banco tá meio excremented. Tá precisando de uma... Outra roda. Outra roda. Tá com uma roda lá. Outra roda aqui. Eu não gosto dessas fotos quando tem roda diferente, mano. Pra mim parece carro lasanha, sabe? Que tá zoado. Outra roda. Ele tá vendendo a rua. Ah, tá fácil de ver o carro agora, né? Ficou boa essa foto. Perspectiva a chama. Por favor, comprar um binóculos pra gente participar dos próximos problemas. Vou comprar um binóculos. Ficou bonita a tampa. Ficou bonita. Vermelha. A sangue é a tampa do vampiro. Mano, é... Intercooler FT300. Atualmente está com as rodas cinzas. Não leva o carro a lugar nenhum. Até porque ele não anda. Toma essa. Silvio Rosene mandou aqui. Que tal esse sedã meio pequeno, meio grande, meio bomba com aquele sebo no banco de brinde? Fiat Línea. 1.4 T-Jet. Porra. Aí, ó. Aí, um bom negócio. Aí, ó. É agora. Vem vindo do pau. É agora. Vamos ver. Projetinho, mano. Projetinho, carro legal. Mano, eu gosto dessas rodas. Eu também. Era aí, pra gente fazer uma oposta. Calma aí. Vamos passando. É tombo na suspensão e espaçador. É isso. Aí, uma ponteira decente. Fazer um recortezinho no parafoto. Eu acho que, velho, a gente tinha que ter um carro com interna clara também, né? Tudo preto. Preto também. A figurinha repetida é um preto álbum, né? É verdade. Mas, ó. O pneu tá bom. Não sei que pneu que é. Mas, se você precisar de pneu, a gente pega lá na Pneu Store com cupom de desconto AutoSuper que dá 5% de desconto. Se você comprar vista, dá mais 10% e vira 15%. Se você não pode comprar vista, usa o nosso cupom que ainda assim dá 5% de desconto. Você paga em 12 vezes sem juros. É o maior desconto do mercado brasileiro. Não tem mais que isso. Tem moto? 7%. Usa o cupom AutoSuperMotos. Tudo junto. Vai dar 7% e a vista 17%. Velho, vamos lá. Deixa eu ler. Vamos ver se tem alguma informação importante. Agora, sério, velho. Vamos fazer uma proposta que você vai ficar de cara. Não, não, não quero. Vamos fazer proposta que você vai ficar de cara, velho. É pra comprar. É pra comprar. Pneus Hakuk. É, Hankuk. É. Carro completo, ar de tal, direção hidráulico, motor, 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 4, turbo, manual, 140, 5 cavalos de potência, 5 pneus Hakuk, sensor de chuva, faróis sensor de... Nã, 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 nã. Agora, velho, faça uma proposta... Tá 200 mil km. Eu não vou fazer proposta com 200 mil km, porque a gente vai comprar pra mexer no carro. 200 mil km pra nós não dá, velho. Pode falar o que quiser. Vai ter que mexer. Não, mas é pressão positiva, velho. Não tem jeito, mano. Você vai colocar a turbina maior aí, vai colocar mais pressão e eu... Eu vou diminuir um pouco a minha proposta. Mas se... Não, tem que ser uma boa diminuição, né? Você viu que pra fazer um motor de uma Blazer custa mais pau. Eu ia fazer... Eu ia pagar 22 pau nesse carro. Na verdade, eu tinha pensado em 24. Daí eu já consegui baixar pra 22 e agora aquilo ali. A minha proposta final pra esse carro é 20 mil. Se o cara for muito gente boa, eu pago 24. Tô falando sério. É pra pegar. Você paga 24 no carro? Se o cara for gente boa. Tem que ser muito gente boa. Não, mas daí ele é gente boa e o motor continua com 200 mil km. Tá bom, mas tipo ele é isso. Aí eu faço, velho. Aí eu faço o motor. Tá bom. É ele sozinho nessa balada, porque eu tô foda, velho. Desculpa. Vamos fazer o T-Jet, velho. 200 mil km? Não tem mais, velho. Tudo bem, não tem mais. Eu pago 18 porque eu vou gastar 10 mil de motor. Eu já tenho certeza disso. Então tá bom, 20 mil. 20? 18. Nem pra você, nem pra mim. 20 mil é a nossa oferta. A melhor oferta. Se quiser, é nós. Quarto lugar, o Rafa Cardoso mandou aqui, ó. Sandero RS. Não posso deixar colocar ele na lista. Só porque ele tem um, né? 150 cv de motor original aspirado. Que levando na oficina Auto Super ainda dá pra fazer uns upgrades e se divertir. Observação, não é o meu, Lucas. Não tiraria foto em pé. Salve, amigos Auto Super. Salve. A gente instalou um coletor, né? 4 em 1 no carro dele. Eu não lembro. 4 em 1 e depois você vai fazer mapa. Ficou legal o carro dele. É legal o carro dele. É carro de dono, velho. Carro bem mantido, velho. Todas as fotos são em pé, mas pelo menos não são as piores fotos que eu já vi na minha vida. Cada foto da parte de dentro. Aí. É bonito, velho. O Sandero RS é diferenciado, né, velho? Acho legal. Acho legal. É um carro que eu arriscaria ter. Mas 65 de pau, velho. É, 66. Esse carro custava 69. Não, em 2017. Acho que não custava isso. Esse não é o facelift, né? Eu não, velho. Não, mano. Não, mano. Eu não sei em que ano que mudou a lanterna traseira e tal. Acho muito louco esse carro, velho. Faço proposta. Quanto? 46. O que você prefere? Esse ou um up? Esse. TSI. Beleza. Pega esse aí, eu pego o up TSI e a gente brinca. Apesar de eu gostar mais desse, tá? Por 46 eu prefiro esse do que um up. Não. Mas beleza. Cuidado que tem desses assim, bons por 40 e tantos. É, mas eu tô falando esse aqui, 2017. Tá bom. Mas é mais velho. Quantos reais tem? 25. 25? Fala antes desses forantes da Vireia ou não? Não, mas tá de boa. Será que daí não estraga o carro? Desculpa. O Sandero RS estraga? Não. Os caras dão 60 voltas, velho. Não dá pra estragar, velho. Não é possível. O Cleverson Biora. Fala, Cleverson. Bom? Nissan Tida, 130 cv de fábrica, câmbio manual de 6 marches, é um tanque de guerra por menos de 30k. Em homenagem ao Felipe, eu achei esse aqui com uma surpresa no porta-massa. Sacanagem, hein, viável? Ó! 27 conto. Bonitinho até nessa foto, né? Então, é que assim, ó. Esse é o hatch, né? É o hatch. Então ali, o para-choque já é diferente do Sedan, se não me engano. Enfim, ele é mais bonitinho. Tem uma rodinha e tal. O hatch é legal. Cambio 6 marches, 1.8, 16 válvulas. Olha só, acabou com o porta-mala, velho. Com esse bagulho tudo soldado na carroceria. Eu não sei por que eles fazem esse negócio pra levantar o cilindro, velho. Ele deve ter algum motivo, óbvio. Não, é primeiro pra você poder acessar o seu step, né? Eu acho que deve ser isso. Ah, deve ser isso, deve ser isso. Segundo, que deve ser pra ele não sair voando numa explosão e matar outra pessoa além de você. Entendi. Fez o painel aí, velho. É, velhinha. Esse é um carro de entrada na Nissan, velho, no mundo isso aqui, velho. Certo? Mas é um baita carrinho legal, mano. É 1.8, 16 válvulas, câmbio 6 marchas. Não dá pau, velho. Esse carro não dá pau, velho. É, é um tanque. É um tanquinho. É um tanquinho. Ó, em segundo lugar... Em segundo lugar... É, não, nesse não. Eu faria proposta se o que eu coloquei aqui tivesse entrado. Eu coloquei o C4 VTR. Sério? Tem 136, 142 cavalos, câmbio manual, duas portas e, mano, é 24 conto um carro desse. Dá pra fazer proposta aí, barato. Um abraço do Scarlato. Giovanni Ferrari mandou, não é mais tão barato assim e pra manter, então, é caro pra porra. Caro pra porra. Mas tá aí um Golfão 180 cavalos com umas rodinhas que gosto duvidoso por 32 carros. É, duvidoso, bem duvidoso. Bem duvido. Eu não gosto dessas rodas. Eu não gosto dessas rodas. Segundo o dono. Ó, pronto pra interno, ok. Parece. Pô, sem som, velho. Não, porra. Mano, qual credibilidade te passa pra você? Esquerda, eu vou parar nesta foto. Eu não vou olhar mais nenhuma foto por conta dessa aqui, velho. Isso aqui acaba com o carro. Isso aqui denigre num nível, velho. Qual a credibilidade, velho? Pra que arrancar um som desse, velho? Mano, num GTI, mano. Olha só os fios picotados lá no fundo, tudo largado. Tipo assim, sabe? Não é uma coisa assim que foi feita bonitinho, sabe? Isso aqui é carro de bagunça, mano. Carro de bagunça. Nem vou ver mais, velho. Eu pago o preço de carro de bagunça, velho. Eu pago 8 mil nesse Golfo. Olha, pra dizer que não pago 8, eu pago 9,5, velho. Não pode tirar o carro dele. Não, não quero. Eu retiro minha proposta. Você retiro? Você retiro. É 8. Em primeiro lugar, o Rafael Isidoro, Uno com escada, chega aproximadamente aos seus 600 cavalos. Uma pena não ter estado no Brasil para esse monstro. Mano, tá aqui, ó. Eita, carrinho, hein? Carrinho guerreiro, bom. Mano, um dia eu queria fazer alguma coisa no Uno. Talvez seja só dar uma volta e mais nada. É, mas eu gostaria. Velho, eu pago um pau para os argentinos que fazem umas preparações cabulosas, essas piradas, velho. Os caras tem copa só de Uno. E arregaçam, velho. É muito legal. Vai ser super legal, né? É, uma copa de Uno. Mano, 18,800. É muito, velho. É tipo um milho e 2008. Caro, hein? Mano, sem ar. Pela ordem, Deus. 18,800, um carro sem ar, sem nada, 2008. 2008. Meu Deus do céu, velho. Não dá, né? Não dá, né? Desculpa. Não dá. O carro tinha custado R$8,00. É isso aí. Mano, quer dizer, o preço do Brasil, velho. Não dá para falar de preço. Inclusive, se vocês quiserem ver as 10 BMWs baratas para você comprar agora, que talvez você não deveria comprar, mas elas estão baratas e você vai ter vontade, clica aqui. Eu, os espaços para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal, dá um pulo aqui na Auto Super Store. Tamo junto. Valeu, galera.